E você falou assim pra mim, o eco-íris é o símbolo da união do povo com Deus. E você falou assim, o eco-íris é o símbolo da união do povo com Deus. E o normal seria eu dizer agora, nunca mude, continue a ser esse homem que eu amo. Mas na verdade, eu vou dizer, continue mudando. Porque assim você continua mudando minha vida e eu te amo cada vez mais. Do meu jeito. Comfort will rest on my shoulder, and I'll bury my future behind. I'll always keep you with me, you'll be always on my mind. But there's a shining in the shadows. Now never know unless I try. With every small disaster, I'll let the water steal. Take me away to some place where you're in. E a promessa que eu tenho pra fazer hoje aqui, perante Deus, perante você, é uma promessa de uma vida boa. Nós vamos cultivar o respeito. Nós vamos crescer juntos. Nós vamos nos auxiliar nessa caminhada. Te amo. Just where you lay your head, can't stop. Just where you make your bed. As long as we're together doesn't matter where we go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.